Estamos no município de Avelino Lopes, aqui ao nosso lado está o jovem prefeito constitucional Aminadab Neto, mas é conhecido e chamado carinhosamente por Moreninho. Moreninho, vamos falar um pouquinho sobre a dinâmica aí da gestão, vamos iniciar essa entrevista falando um pouco sobre algumas áreas da administração pública. No tocante há saúde, prefeito, depois nós vamos falar também sobre educação, obras especiais, obras de infraestrutura, mas na saúde, como você comenta, o programa de trabalho elaborado nessa área? Olá, bom dia. Saúde, dentre todas as áreas que a gente trabalha, é um dos fatores mais importantes que a gente tem atenção. Assumimos a prefeitura no ano de 2021, onde tivemos só, nós não temos um hospital de grande posto na região, temos uma base em Bom Jesus, fica a 200 quilômetros e no primeiro ano de gestão nós conseguimos fazer, fomos obrigados a fazer e atender mais de 550 transferências do município para lá. São muitas transferências. Momento, pandemia, que tivemos que usar toda a estrutura do município que tinha disponível, inclusive carros da educação, carros da assistência social. Quando os da saúde não davam, a gente mandava e a gente, mesmo assim, conseguimos atender. Temos dado atenção às áreas de assistência básica da saúde, com fornecimento de próteses odontológicas, de atendimento de cirurgia de cataratas, exames a toda a população, atendendo uma gama de pessoas. Nunca deixamos faltar médico no nosso município, nos nossos postinhos, sempre atendendo a nossa população em geral. Atendimento na zona rural, com atendimento médico, com fornecimento de exame, fornecimento de medicamentos e por aí vai. Se segue muitos atendimentos na área da saúde, foi uma área que a gente sempre priorizou e continuamos priorizando. Muito bem, agora vamos falar um pouquinho também, Marinho, sobre educação. Para se conseguir evitar a evasão escolar, para também garantir uma qualidade de ensino satisfatória, é preciso incentivos, desde a merenda escolar, como também valorização do magistério, enfim. Como você comenta esse progresso aqui no campo do setor educacional? Bom, educação hoje eu posso dizer que eu, dentre as áreas da administração geral, como um todo do nosso município, a educação é o nosso forte hoje. Nós tínhamos questões judiciais desde 2000, que tinham professores, servidores da área da educação buscando seus direitos, direitos que foram cerceados em outros momentos. E a nossa gestão, nós conseguimos, através da busca ativa, através de um trabalho bem feito, organizado, com planejamento e dedicação, nós alavancamos os nossos recursos, que basicamente nós dobramos o recurso da educação. E tudo isso através de metas alcançadas, de um planejamento, de uma organização administrativa, onde fomos conseguindo êxito no nosso trabalho e nós praticamente dobramos o salário dos nossos professores. Ultrapassou os 25% por meio. Nós estamos acima do piso nacional. Maravilha. Hoje, um turno de um professor nosso no município, ele é equivalente a quase dois turnos do Estado. Um professor ganhando o segundo turno no nosso município, ganha muito bem, muito bem. Nós conseguimos dar um aumento aqui para os nossos professores, para os nossos servidores da educação. Tivemos classe de professor, que é a maioria dos nossos professores, que tiveram mais de 50, 55% de reajuste em cima do seu salário. Então, você ter um salário e você praticamente dobrar esse salário, não existe valorização maior do que isso. Sem contar que até o presente momento, com todas as dificuldades, com todas as limitações que temos, nós nunca atrasamos um mês de pagamento. Até a presente data, em nenhuma das áreas, mas principalmente na educação. Servidor valorizado, com o seu salário no dia e com os devidos aumentos e valorização do profissional. A educação, a gente tem feito a busca ativa, indo atrás daqueles alunos. Temos feito grandes investimentos nas áreas de educação. Estamos construindo um colégio que já está em fase bem avançada no bairro Belo Horizonte. Um colégio de quatro salas, investimentos de aproximadamente 1 milhão e 700 mil. E temos um colégio enorme, o maior investimento de infraestrutura na área da educação. É aqui um colégio de 12 salas, de quase 5 milhões de reais. Reformamos todas as escolas do interior que estão ativas. Colocamos piso, colocamos forro. Fizemos e estamos fazendo um muro em torno delas. Estamos construindo agora duas quadras cobertas na zona rural também, nessas escolas, que vai atender toda essa comunidade. Então, a nossa educação, graças a Deus, a nossa equipe está de parabéns, o trabalho na educação. Eu tenho convicção de dizer que hoje é o melhor trabalho da educação que já tem se feito. É o que estamos prestando e queremos mais. Muito bem, prefeito. Vamos ver. A educação é a base de tudo. Maraninho, você falou aí em todos esses investimentos, não só no setor de saúde, mas também no setor de educação. Isso, obviamente, é preciso também das parcerias com as demais esferas. Como você comenta, então, a atuação desses parlamentares, deputados, senadores, estes, estão atendendo as expectativas aqui para a Avenida Lopes? Nós tivemos um grande apoio do nosso ministro, Ciro Nogueira, e tem tempo senador. O ministro nos apoiou bastante, nos deu as condições. Tivemos apoio do nosso deputado estadual, Gustavo Neivo, uma parte do Severo também. O nosso deputado, grande amigo, meu amigo, deputado federal, Marcos Aurélio Sampaio, que nos ajudou. Nós temos uma praça aqui que mudou a cara da nossa cidade. Nós temos um campus for site que foi feito com isso. Nós temos na área de infraestrutura várias ruas pavimentadas. Nós temos estradas vicinais feitas com mais de 50 quilômetros para zonas rurais. As principais localidades, como de Unizinho e Batalha, um melhoramento, estradas que foram alargadas, temos vicinal feita na direção de Morro Cabeça no Tempo. Tudo isso conquistado com o esforço, o empenho, a dedicação desses parlamentares, aos quais eu tenho gratidão pelo apoio. Até então, isso no ano passado. Temos alguma coisa ainda a ser executada da nossa senadora Eliana Nogueira. e temos trabalhado com esses parlamentares. Mas, assim, a maior parte das nossas conquistas em infraestrutura foi através do nosso ministro, ex-ministro Cid Nogueira, que nos ajudou bastante a evoluir. Estamos agora vendo o que vai acontecer nesse novo cenário. Existe aí um clima um pouco pessimista em relação às coisas que estão acontecendo, mas eu vou torcer para que mude esse quadro. Estamos aqui, aguardando o que vai acontecer. Não falta da nossa parte o empenho de ir atrás, de pedir, de solicitar. Temos uma caixa d'água que foi feita aqui em um bairro importante. Esse vem através de parceria junto ao Governo do Estado. Uma pequena reforma no hospital, daqui a unidade mista que tem, mas precisa muito mais. Conseguimos uma estrada com muita luta. e o Governo do Estado fez uma estrada que estava há muito tempo abandonada. E aí, na véspera da eleição, foi feita, mas não deixa de ser uma cobrança que foi feita por a gente e um benefício feito pelo Governo do Estado. Muito bem, prefeito. Está aí feito o registro, né? Moreninho, com a Câmara Municipal, existe união entre esses dois poderes? Nós sabemos que os poderes são autônomos, mas existe harmonia também, são harmônicos? Existe essa sintonia, Prefeitura e Câmara aqui em Águia Lopes? Tem, tem sim. Os nossos vereadores, eu acho que, eu acredito, e a política, ela é dinâmica e deve ser assim. Tem temas que existem os debates e ali você vai discutir o que se é, o que não é. E os vereadores, até então, têm trabalhado de forma coerente quanto aos projetos que foram colocados para a Câmara. Sempre quando tem alguma dúvida, eles nos buscam e aí entram no diálogo, entram no debate. Vez ou outra, tem um vereador que é mais acalorado, mas na medida do possível, eu acredito que eles têm assumido o papel deles como vereador e nós como gestores, como prefeito, feito a nossa parte. A gente manda sempre para lá quando é um projeto que venha beneficiar o nosso município. E nessas questões de projeto que foram encaminhadas pelo Poder Executivo, o Legislativo tem atendido de forma satisfatória. Não vejo nenhuma restrição e dificuldade, o prefeito não é isolado, ele não é fechado. Sento e quando é necessário a gente tem o diálogo, quando tem alguma demanda, alguma solicitação, a gente explica quando pode fazer e quando não pode. Justifica-se pela necessidade de um planejamento financeiro, porque é uma das principais coisas que nos tem feito ter uma administração diferenciada. Pode se comparar com outros municípios para ver que nós temos trabalhado do início do nosso mandato até aqui, de forma coerente, de forma sensata e sempre cumprindo as nossas metas e aquilo que a gente promete, a gente tem cumprido, tem feito, tem feito um bom trabalho de forma bem organizada. Muito bem. Maravilha, no que diz respeito à iniciativa privada, existe algum interesse de alguma empresa, alguma indústria se instalar no território aqui do município? A Prefeitura também, caso ocorra esse tipo de proposta, oferecerá incentivos para essas empresas, essa indústria? Existe também a possibilidade da instalação de parque eólico ou energia solar? Como você comenta, então, essa busca pela iniciativa privada? É um tema que eu nunca tinha divulgado exatamente, mas, na verdade, desde o início do mandato, do início da nossa gestão, eu vim do segmento privado, eu acredito muito nesse mercado e o público tem que buscar essa parceria para que se dê certo. Bem no início, quando a gente entrou, já buscamos parcerias para investimento nessas áreas de um grande parque de energia solar e de um parque de energia eólica. Nós temos um projeto em andamento, é um sonho que isso aconteça, na expectativa de gerar mais de 3 mil empregos para a nossa cidade, que é a questão primordial de um município pequeno que nem o nosso, é buscar alternativas para esse mercado, para esse segmento. Nós fizemos, bem no início, algumas alterações no Código Tributário, mandamos para a Câmara de Vereadores, foi aprovado, justamente visando esse mercado. Aqui já tem grandes fazendas, pelo menos uma, e chegando mais uma ou outra em breve, pessoas investindo justamente por essa flexibilização tributária. A prefeitura hoje, o gestor tem esse poder de flexibilizar, justamente para facilitar. Estamos abertos aos investimentos, tínhamos algumas questões relativas à documentação de algumas áreas, mas já está bem avançado, já andou bem. E eu acredito, e que fique registrado, que foi dado um início, um pontapé nessa área, e que possivelmente, nos próximos anos, sendo eu gestor ou não, iremos colher os frutos dessa movimentação, desse planejamento inicial que foi feito agora por mim. Muito bom. Maraninho, você é o prefeito mais jovem eleito aqui da região, qual a sua mensagem para os jovens? Qual a sua mensagem para esses jovens, sobretudo esses jovens que desejam ingressar no mercado de trabalho? Buscar. Sempre estar pronto, esperar as oportunidades, mas se qualificar, não desacreditar das oportunidades. O importante é que você esteja preparado para quando essa oportunidade chegar, não espere a primeira oportunidade chegar. Se prepare para na primeira oportunidade que você tiver, agarrar ela. Acredite que é possível, muito das coisas que acontecem na nossa vida, ela depende da nossa fé, da nossa coragem, da nossa praticidade em acreditar que vai acontecer. Fique pronta, aguarde, que eu acredito que ela vai chegar, como chegou para mim, eu acreditei, fui estudar com muita dificuldade, mas na oportunidade de vir, me gestor, prefeito do município, é algo que é temporário, não penso em viver de forma definitiva da política, mas se qualifique, acredite e eu espero que a gente possa estar aí dando seguimento nesse caminho da busca pelo privado, porque o setor público, ele não dá conta de atender todo. Então, eu tenho esse pensamento, essa ideia de que é necessário essa parceria privada, que a gente tem que olhar além, acreditar além do público, temos que ir nesse sentido. E para toda a restante da população, aí o recado aí aos jovens, mas para o povão aqui em geral, a essa população é guerreira, gloriosa e hospitaleira aqui do município de Avelino Lobos. A mensagem do prefeito, de modo especial, aqui através do portal imprensa, para um futuro ainda melhor, prefeito. Ter fé em Deus, primeiramente, respeito ao próximo e acreditar em si. Eu acho que, eu acredito que tudo vem, primeiramente, pela fé e pelo respeito. Devemos respeitar o nosso povo, respeitar a nossa cultura e ter fé no Criador, que Ele é quem nos possibilita e nos dá as oportunidades de vivermos. Eu sempre digo e eu sempre sou muito grato a Deus em todas as coisas que eu faço. Eu sempre vou colocando o nome de Deus adiante, porque sem Ele eu não seria nada.